Tudo prontinho para o aniversário, vou mostrar para vocês, eu coloquei o número 3 ali, tem MT de paredinha, olha que lindo, o painel do Hulk, esses eu coloquei no isopor que eu mostrei para vocês, olha, mostrar os detalhes da mesa, tá faltando só o bolo que vai chegar, as caixinhas surpresas, caixinhas com balinha, os tubetes, caixinha cone, fiz os pirulitos de chocolate, eu finquei ali no isopor, os docinhos, olha, eu coloquei granulado misturado verde com o normal, meijinho de leite ninho, fiz bombonzinhas, olha, fiz granuladinha em cima, verde, o nome dele é o César, aqui eu deixei o espaço do bolo, e aqui do outro lado a mesa espelhada. Foi isso, olha, tem uma cama elástica ali, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado.